Música Vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida, quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida, quero renascer. Meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós estamos aqui reunidos, juntamente com vocês que estão aí em casa, para nesse segundo dia fazermos a oração do texto da misericórdia, clamando ao nosso Senhor Jesus Cristo que possa vir ao nosso encontro, nos proteger, cuidar do seu povo e nos libertar de todos os males, sobretudo os males dessa pandemia que tem conceitado tantas vidas em nosso país. Por isso, nós estamos aqui na companhia do nosso irmão Moisés, que vai estar cantando conosco, da nossa irmã Nava, que está na região de Maria, que logo em seguida fará a oração do texto juntamente com vocês. Estamos aguardando os pedidos de orações, as intenções de vocês, para rezarmos juntos. Por isso, convido todos a pegar o seu texto, chave o texto na mão, para em seguida fazermos esse momento de súplica e prece ao Deus da vida. Nós vamos rezar, nesse dia, a pedido do nosso irmão Camilio, desfia, e pede pela saúde de Aguinaldo Alves. Também nós vamos fazer as nossas orações por todos os nossos irmãos que estão enfrentando a Covid nessa cidade, e que o Senhor também possa libertar a nossa Bahia de todo esse mal. Senhor Jesus, médicos, médicos, que curaste o famoso enfermo e nunca deixastes de acolher a todos. Vinde o nosso socorro, neste momento em que o medo nos apreciona. Libertai-nos do mal da pandemia, que avança sobre o nosso Brasil e todo o mundo. Acreditamos, Senhor, que tudo pode ser mudado pela força da oração. Olhai por todos aqueles que estão infectados com o coronavírus. Acrolejo, tatia, as almas de tantas vítimas desse vírus em todo o mundo. E libertai do medo os que encontram assustados, isolados, amedrontados, com tantos casos de suspeitas, tantos casos confirmados. E olha que misericórdia também para todos os nossos irmãos que já foram para junto de ti. Suas vidas foram sentadas por conta da pandemia, ou porque não foram tratadas de outros problemas de saúde, porque não encontraram leitos por conta da pandemia. Amado Jesus, que não nos falte a fé, nem o discernimento, para que prevenimos contra o mal, que rapidamente tende a crescer a cada dia. Auxiliai com tua graça os profissionais da área de saúde, para que eles cubram meios mais eficientes, mais humanitários para cuidar dos teus filhos que sofrem, muitas vezes sem nenhuma esperança, desesperançados por conta do medo da Covid. Dá-nos tua mão e concedê-nos a paz, diante dessa tempestade, que nos rouba a serenidade. Em ti confiamos. Em teu sagrado coração, nos refugiamos neste momento, em que o mundo clama por ti. Infinita misericórdia, Senhor. Que assim seja. Amém. Amém. Para que os fomos de todo o pecado, de todo o mal, eu convido também você que está em casa a pegar sua vida no Salmo 50. Vamos pedir a Deus que Ele cuide de nós, restaure a nossa alma, nos liberte das nossas dificuldades, das nossas limitações, dos nossos medos. Salmo 50, do mundo do pecado, para o reino da graça. Pois é isso. Vamos cantar uma música inicial, que é uma penitência, que nós vamos fazer a Deus, pedindo que Ele nos reestabeleça, reestabeleça as nossas relações com Ele. Senhor, que é que me és de salvação, com as coisas, com as coisas, Amém. 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 fechando, apaga a minha culpa, lave-me da minha injustiça e purifica-me do meu pecado, porque eu reconeço a minha culpa e o meu pecado está sempre à minha frente. Peguei contra ti, somente contra ti, praticando o que é mal aos teus olhos. Tu és justo, portanto, ao falar e no julgamento, serás o inocente, desde que eu nasci na culpa. Minha mãe já me concebeu pecador, tu amas o coração sincero e no íntimo me ensinas a sabedoria. Purifica-me com os outros e eu ficarei curto, lava-me e eu ficarei mais branco do que a neve. Fazer meu vinho júbio e minha alegria, e que se alegue os ossos, quebra as magachas. Responde dos meus pecados a tua face e apaga toda a minha culpa. Ó Deus, crie em mim para a seguinte, renova no meu peito o Espírito firme. Não me rejeiteis para onde de tua face. Não retireis de mim que é o Santo Espírito. Devolve-me com a júbilo da tua salvação, e que o Espírito generoso me sustente. Vou ensinar teus caminhos aos culpados, e os pecadores voltaram para ti. Livra-me do sangue, ó Deus, ó Deus, meu Salvador, e a minha língua cantará a tua justiça. Senhor, abra os meus lábios. E minha boca anunciará o teu louvor, pois tu não queres sacrifícios, e nenhum holocausto te agrada. Meu sacrifício é o Espírito contrito, um coração contrito e esmagado. Tu não desprezes. Amém. 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 Nós vamos colocar dentro do Senhor as nossas intenções. Diante de ti, Jesus, colocamos toda a nossa paróquia, colocamos toda a nossa cidade, colocamos Mark, dentro de ti o nosso estado da Bahia e toda a nossa pátria. Que teus raios de misericórdia Inunda as almas de todos os brasileiros De todos que vivem neste país Em cada cantinho Até naqueles mais remotos Que a sua misericórdia não desfalte Tua misericórdia sobre nós Sobre os unhos desta nação Consagrada, Senhor, ao teu sagrado coração Queremos desde já nos comprometer A rezar mais e agir melhor Segundo os teus santos preceitos Para que todos os males Possam cair por terra E a sua misericórdia possa reinar Sobre as nossas vidas e os nossos corações Por isso, iniciamos a oração Do Santo Cristo da Misericórdia Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Vinde Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fieles E acendei o fogo do vosso amor Enviai, Senhor, o vosso Espírito E tudo será criado E renovarei a face da terra Ó Deus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o nosso nome Venha a nós o nosso reino, seja feita a nossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria, cheia de graça, seja convosco Bendita são as vozes e traz mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Orai por nossos pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Creio em Deus Pai, todo poderoso Ganhador do céu e da terra Venha a justiça, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Pareceu sobre o Oncio Pilatos Foi o exigitado ao morto e se atentaram Desceu na mansão dos mortos Rescitou o terceiro dia Sofriu aos céus Estava sentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso Onde há de me educar os vivos e os mortos Venha o Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Eterno Pai, eu vos ofereço Povo e sangue, arma e dignidade Do vosso Davidíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em extensão dos nossos pecados E as do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem misericórdia de nós e do mundo inteiro Tende 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 misericórdia de nós e do mundo inteiro Eu vos ofereço, como o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em respiração dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, Deus, eu ofereço, como o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em respiração dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, Deus, eu vos ofereço, como o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em respiração dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tente misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nós estamos contando com a participação bem efetiva de nossos irmãos Maria José, nossa irmã Zilma Silva, José Rodrigues, Aline Oliveira, Selma Chalcê, lá de Rondônia, José Oliveira, também Ellen Chalcê, que Deus seja nosso refúgio e fortaleza. Nosso pedido de oração de nossa irmã, por toda a sua família e também pela saúde de nossa irmã Aguinalda Alves. Nossa irmã Verônica pede oração por todos os infernos de um modo especial da nossa comunidade, para que possa Jesus visitá-los neste momento. Também contá-los com uma companhia, nessa oração da nossa irmã Elan de Oliveira, de Estelar de Abrito. Nós estamos chegando quase ao final deste momento de oração e faremos a oração de Santa Luzia e nós vamos pedir a ela, que é a padoneira dessa cidade, que possa, junto com Nossa Senhora, interceder a Jesus, para que visite a sua casa, para que visite a sua vida, para que lhe fortaleça, meu irmão. Você que hoje está enfrentando esse problema da Covid, os medos, mas também você que está com outro tipo de enfermidade, que ainda aumenta ainda mais no meio de hospital, mas também por você que está desempregado, está vivenciando tantas dificuldades na hora de alimentar a sua família, você que fica preocupado porque o aluguel está chegando ao final do mês que você não sabe se terá moradia para a sua família, Jesus é o seu refúgio, é ele que diz, pede e eu te darei, confie em Jesus, ponha-se sempre em oração que ele é providência e ele providenciará tudo aquilo que você necessita para acalmar a sua vida. Então, como ele diz, dai-me o teu fraco e eu te aliviarei, então que possamos estar confiantes na presença amorosa desse Cristo, que transforma nossas vidas e nos liberta de todo o mal, que ele seja sempre a nossa esperança. Coração a Santa Luzia, convido a todos que estão comigo a fazerem os livros. Ó Santa Luzia, que preferiste que vossos homens fossem passados e arrancados, antes de relegar a sua fé e conduzcar a vossa alma, Deus, como milagre, nos devolveu em dois olhos perfeitos, para compensar a vossa virtude e a vossa fé e nos constituímos com tecora contra as doenças dos olhos. Eu recorro a vós, para que proteja as minhas vistas e corais e doenças dos meus olhos. Ó Santa Luzia, conservai a luz dos meus olhos, para que possam ver as beleza da criação, o brilho do sol, o colorido das florestas e o sorriso das crianças. Ó Santa Luzia, conservai também os olhos da minha alma, a fé, pela qual eu possa compreender os seus ensinamentos. É conhecer o seu amor para comigo e nunca irá o caminho que ele conduzirá onde vós, Santa Luzia, os escutados, em companhia dos anjos e santos. Santa Luzia, protegei meus olhos e conservai a minha fé. Amém. Vamos cantar ela. Passa por aqui, Senhor, passa por aqui. Passa por aqui, Senhor, eu me entrego a Ti, Senhor, eu me entrego a Ti. Eu me entrego a Ti, Senhor, eu me entrego a Ti, Senhor, eu confio em Ti, Senhor, eu confio em Ti. Eu confio em Ti, Senhor, eu confio em Ti, Senhor, eu confio em Ti. Meu Deus, através da Tua infinita misericórdia, destói em mim o desejo das coisas terrenas e me dê a Tua fome e sede de santidade e perfeição. Só me entrego a Ti, Senhor, eu confio em Ti, Senhor, eu confio em Ti, Senhor, eu confio em Ti. Nós temos olhos da misericórdia de Jesus, que Ele possa nos abençoar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, você está convidado a amanhã às três horas participar conosco desse momento de oração e graça. Tenham todos um bom final de dia e até amanhã na presença de Deus. Amém.